Pessoal, os limites já foram quebrados há muito tempo, tá? Você viu aí na capa, no título do vídeo, que eu coloquei aí fogo, literalmente fogo no Mar Vermelho. O Mar Vermelho, o Mar Vermelho aqui, ó, que você lê na Bíblia, a história lá de Moisés abriu lá o Mar Vermelho pro povo de Israel passar, que o faraó estava no mesmo Mar Vermelho. O Mar Vermelho teve uma importância muito grande na Bíblia, certo? O Mar Vermelho teve uma importância muito grande ali pra região, pro Egito, pra Israel, enfim. Só que hoje, no mundo moderno, o Mar Vermelho também tem uma importância muito grande para as rotas comerciais, tá? Se você não sabe, os navios que saem da Ásia, eles não precisam fazer a volta ali na África pra chegar à Europa. Existe a rota ali justamente pelo Iêmen, que é onde tá dando essa confusão toda. Então, eles passam pelo Iêmen, eles passam pelo Golfo de Áden. Então, vamos, vamos, um navio passa pelo Golfo de Áden, passa no Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez, ali no Egito, e desemboca no Mar Mediterrâneo. Renato, o que que você tá fazendo? O que que você tá falando? Se você está alheio ao que está acontecendo, os Houthis, um grupo T, vocês sabem muito bem, é que eu queria falar a palavra, só que vocês sabem, né? Não consigo. Um grupo T, os Houthis, prometeram há mais de 10 meses que todo navio, seja ele comercial, seja ele de qualquer natureza, que ia em direção a Israel, que tivesse coisas com Israel, esse navio iria se tornar um alvo dos Houthis. E está acontecendo há muito tempo, pessoal. Isso não é de hoje. Eu já fiz vários vídeos aqui. Os Estados Unidos da América já conseguiram fazer ali uma aliança, certo? Com outros países da União Europeia, esses países se juntarem pra justamente combaterem esses homens maus, apoiados pelo Irã, apoiados pelo Irã. Porém, contudo, todavia, os Houthis acabaram de divulgar mais um ato atacando um navio, e essa imagem que eu coloquei aí, foram esse próprio grupo que colocou como atacando um navio que iria em direção ali a Israel, se eu não me engano, ele era um navio de bandeira grega, certo? E ele estava indo ali para a região. Então, o comunicado desse grupo T é o seguinte, eles disseram que atacaram esse navio porque pertence a uma empresa que tem laços com o inimigo israelense, certo? E disseram que atacaram de forma precisa e direta. Pessoal, não tem negócio de assim, ah, será que foram eles? Ah, não sei se fomos nós, não. Eles mesmos divulgaram que conseguiram atingir este navio de bandeira grega que estava transportando 150 mil toneladas de petróleo bruto, tá? Isso aconteceu essa semana agora. Bom, eu nem fiz a introdução, já fui com tudo. Deixe aqui o seu Ahavti, deixe o seu gostei. Ahavti significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda de graça, não dói. É meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade. Agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto, tá? Se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. Estamos chegando aí a 340 mil inscritos. A meta é 350. Você me ajuda, recebe notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá certo? Também tem 13 e-books gratuitos de hebraico no meu site, estudodoebraico.com. E também, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, o primeiro link aqui da descrição estão todas as informações. Então é isso mesmo. Ali no Mar Vermelho, um navio de uma bandeira grega, uma empresa que tem laços com Israel, só por isso, carregando 150 mil toneladas de petróleo bruto, acabou de ser atingida e foi a imagem que você viu. Eles divulgaram a imagem, mas é um navio apenas pegando fogo ali, né? Apenas, entre aspas, né? Enfim, a tripulação ali foi resgatada, né? Uma missão ali da União Europeia enviou um navio pra resgatar a tripulação ali que não tem nada a ver, estavam trabalhando, trabalhando e isso continua, ó, há muito tempo. Assim, e o mundo se cala, né? O mundo se cala. Um grupo... Ah, se fosse... Olha, meu Deus do céu, eu fico imaginando. E eu prometo pra mim mesmo que eu vou fazer os vídeos de forma calma. Tomar meu própolis aqui. Pessoal, você viu isso em algum outro lugar? Você viu isso em alguma notícia aqui do Brasil? Pessoal, um navio que estava na sua rota comercial foi alvo de grupo, desse grupo, apoiado pelo Irã e os caras, como se nada, como se nada, atingem o navio só porque é uma empresa que tem laços com o inimigo israelense. O mundo se cala. O mundo se cala. O mundo se cala diante disso. Felizmente, nós temos Estados Unidos, certo? Que formou ali uma aliança com outros países, com a Inglaterra, certo? E outros países da União Europeia, pra combater ali, né? Em janeiro desse ano, teve até um grande contra-ataque ocidental aos Houthis ali, certo? Mas, aparentemente, esse grupo, obviamente, está recebendo ajuda, 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 ajuda do Irã pra continuar fazendo isso, porque eles estão fazendo isso em... Como é que fala? Não é em homenagem. Eles estão fazendo isso pra apoiar a causa lá dos grupos que estão fazendo o que estão fazendo com Israel. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E aí, pessoal, ó, todo mundo dá de ombros, fala, ah, eu não quero saber disso, ah, não... Não, mas é uma rota comercial que está sendo importantíssima, como eu disse, né? Nos tempos bíblicos, o Mar Vermelho era utilizado muito, e hoje, uma rota comercial sendo alvo desses... Nem sei como que eu chamo esse pessoal, não tem nem palenha adjetivos suficientes. E o mundo se cala. Mais uma vez, tá? Isso aconteceu essa semana, se eu não me engano, quinta-feira aconteceu. Então é isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e te vejo aí no próximo vídeo.